Ah, jogar o GTA né Fala minha tropia Esquece O que que cê fez, me fala agora Joga pra der, fogo na hora Graças a Deus sou iluminado Luto pelos verdadeiros do meu lado Obrigado Senhor Vou me tornar um milionário Salve, salve Edu Bora pra onde? Esquece Aí família, eu quero falar que depois de amanhã Tem lançamento, viu Deixar logo todo mundo como Na ativa Fumando um com o Dodô Tá ligado? Paizão tá aqui, mas eu Encostou na goma Fire Mano, não vai ser prévio Vai ser só lançamento Vou lançar lançamento Só lançamento Música quase todo dia, família Se você ficar na ativa Que vai ter música quase todo dia Vou ficar tipo MC lá Naquela época lá, tá ligado? Deu E foda-se E vai ser assim Tá bom? Música Eu te busquei na ilha Atravessando Mas vou te fazer curtir essa vida E tu veio conquistar meus planos Essa vocês gostaram, né? Também queria que tivesse na pista aí, mano Cabeça e meu pulso brilha Aí, família O bagulho tá lá no Spotify ainda, hein? O bagulho tá rolando no Spotify Quem quiser ouvir iluminado Tá lá no Spotify, mano Só botar do YouTube Bastar desse Spotify Pode ir pá Salve, coité Graças a Deus Seu iluminado E aí, vocês vão estar comigo Nesse lançamento, família? Vai ser uma música surpresa Ninguém sabe Tá ligado? Ninguém sabe que música é Mas vocês vão gostar Esse cara aqui é o Vipiano E a do Peipei Vai lançar quando? Vai ser depois dessa Pode pá Que vai ser depois dessa Peipei, família Não vai ser por agora, não Cala a boca Pivete Você é brabo, eu tô ligado Salve, Magu Só acredita, família Acredita que o bagulho vai acontecer Porque tá comigo Tá comigo no bagulho, tá ligado? Então vamos compartilhar as músicas aí Que eu tô lançando E fazer o bagulho acontecer, família Tá ligado? 075 no bagulho E bate no meu coração Vai bater 100 mil Em 90 mil Lá no YouTube Agradecer a todo mundo Que compartilhou essa música Mesmo também, né? E vamos aí Bater 100 milzinho nela Mano, se bate no meu coração Bater 100 mil Eu lanço duas músicas Eu lanço duas músicas No mesmo dia Se bate no meu coração Bater 100 mil Eu lanço duas músicas No mesmo dia Pode pá Agora que eu não vou conseguir, né? Deus tá na frente, família O bagulho vai acontecer Pode pá 075 São Paulo Quando é que o céu tá foda? Eu vou fazer o bagulho acontecer, tá bom? E hoje cê sabe eu tô me notar Eu agradeço a vida O meu GTA, mano O que é isso? Controle? Tá bom? Ah, o controle Ficou da hora É nóis, minha família Aí dá hora trocar o papo com vocês, hein? Responder essa pergunta aqui Se eu vou voltar Família, na melhor eu volto Ó o balão que deu um salve, ó Falou que você é dói Família, na melhor eu volto Tá tirando Tá tirando, né, balão? Família, na melhor eu vou voltar O bagulho vai acontecer Pode pá Tá bom? Mas a conexão sempre tá foda aí Agora vou jogar o GTA Salve pra minha Bahia Salvador Tamo junto, hein, minha família Deus abençoe aí Todo mundo que tá aí na minha cidade Tô representando essa porra de longe Fé no pai Tamo junto, família Agradece, hein? Fica com Deus Amo cada um de vocês, mano E porra Não sei nem o que dizer Bate no meu coração 90 mil Cês é foda pra caralho, hein? Cês é foda pra caralho, mano Cês bagulho é de emocionar mesmo Ó Beijão, minha tropa Fica com Deus, viu? Amo vocês Tchau